Alexandre Mária Visuais que foram descartados, ideias abandonadas e como seria a história original. Eu sou o Junior Dino e vou te contar tudo sobre Monstros S.A. Então já deixa o seu like pra não sair um monstro do seu armário. Quando vai dormir, um garotinho suspeita que algo está saindo da porta do seu armário. E realmente tem um monstro embaixo da sua cama. Qual criança nunca teve esse medo? Antes de dormir eu sempre olhava embaixo da cama. O monstro se levanta das sombras para assustar a criança. Mas ele também se assusta e descobrimos que isso é uma simulação. Ele está fazendo um teste para uma fábrica que assusta crianças para coletar os gritos e refiná-los para gerar energia. Eles não tomaram o máximo cuidado possível com as crianças. Porque elas são tóxicas. Water Nose é o chefão. Ele parece uma mistura de aranha com caranguejo. Eu adoro esse início por ser bastante sombrio. Inicialmente o filme todo seria mais sombrio. E os monstros foram criados para serem assustadores. Mas os produtores pediram para o pessoal pegar mais leve no visual. Já que esse é um filme para crianças. Então os monstros tem um visual mais fofinho. Você quer saber as maiores curiosidades sobre filmes de monstros e animais assassinos? Então se inscreva no Dino Show e ative o sininho para você não perder o próximo vídeo. James Sullivan e Mike Wazowski são dois amigos que moram juntos. Eles trabalham na fábrica. Sully conta com a ajuda de Mike para ajudá-lo a treinar. Esse treinamento é hilário. Pé de monstro, pé de monstro, pé de monstro. Acorda a criança. No início o Mike tinha uma cor roxa. Era peludinho e não tinha braços. Ele era muito chato. Vivia criticando o Sullivan. Mas os produtores acharam que seria melhor se Mike fosse um amigo do Sully. Acaba com essa placa. Monstros não tem placa. Já para o Sullivan foram criados vários visuais de todo tipo que você pode imaginar. O principal era um que ele tinha grandes chifres e tentáculos no lugar das pernas. Mas os animadores acharam que os tentáculos roubariam a atenção das crianças. Então essa ideia foi descartada. Sem contar que ia ficar parecendo um rentão ambulante. E também usaria óculos. Mas o pessoal da Pixar, o famoso estúdio que criou essa animação, gosta que os olhos dos personagens estejam sempre visíveis. Para passar os seus sentimentos. Então essa ideia também foi descartada. Sully tem 2.3 milhões de pelos. Isso exigiu muito trabalho dos animadores. Que tiveram que desenvolver um programa para que esses pelos se movessem de acordo com o movimento do Sullivan. Mike e Sully foram dublados pelo John Goodman e Billy Crystal. Os dois gravaram lado a lado no estúdio. Para os diálogos ficarem mais naturais. Eu sou Monstros Incorporated. No Brasil, o Sully foi dublado pelo Mauro Ramos. E o Mike pelo Sérgio Stern. Eles fizeram um trabalho tão bom quanto o original. Não dá pra acreditar. Eu nem comecei a sua. Os dois assistem o mais novo comercial da Monstros S.A. Eu acho essa ideia de coletar gritos para gerar energia genial. Foi a forma criativa que os produtores encontraram para explicar o porquê os monstros assustam as crianças. Na hora em que o Mike vai aparecer, o logo da empresa tampa o rosto dele. Mesmo assim ele fica felizão. Essa é a minha piada favorita do filme. Eu tô na TV! Essa é a Monstrópolis. Ele literalmente só apareceu por um segundo e depois nada. Tá ligado? Nada disso. A ideia é mostrar como seria o nosso mundo se ele fosse habitado por monstros. Ele é parecido com o mundo dos humanos, mas é adaptado para os monstros viverem. Um exemplo disso é que as poltronas do Sully tem buracos para ele encaixar sua cauda. Quando Sully e Mike vão trabalhar, vemos sinais de que esse mundo está sofrendo uma crise de energia. Já que as crianças estão perdendo a inocência e estão ficando difíceis de assustar. Eles passam em frente da cafeteria Hidden City. Essa é uma referência ao nome original do filme, que se chamava Cidade Oculta. Essa cafeteria também existe no mundo real. E a cafeteria favorita do Peter Docter, que dirigiu esse filme ao lado dos co-diretores David Silverman e Lee Anchorage. Se ele cumprimenta um monstro gigantesco. O engraçado é que ele cacareja como uma galinha. Originalmente esse monstro iria rugir como Godzilla. Os produtores pediram permissão para Toro, a dona dos direitos do Godzilla. Mas o estúdio japonês não deixou. Mano... Ai, cara, ó. Assim, cara, conteúdo japonês, geralmente anime e tal, é muito bom, cara. São conteúdos muito bons, cara. Os caras são muito bons no que fazem. Mas só que tem um momento que os caras são chatos para caraca, meu irmão. Um negócio que seria para homenagear até a obra deles, tá ligado? De certa forma. Ah, eu não quero aqui você bater o Godzilla, ok? Eu não quero, não quero. Peraí, 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 bufofa. Pô, mano, os caras são muito chatos, cara. Tá ligado? E, assim, uma parada que eu acho também paia. Não sei se pode ser verídico. Eu posso até estar falando alguma merda aqui. Mas, tipo, na época que eu estava assistindo Dragon Ball, por exemplo. Agora falando uma coisa que não tem nada a ver com um vídeo aqui. Mais ou menos, mais ou menos a ver. Quando eu estava fazendo reaction Dragon Ball, outras pessoas fazendo reaction Dragon Ball aqui no Brasil. Não no Brasil só, mas nos países da América Latina, tá ligado? Sofreram com essa parada de strike e tal. Por quê? Porque eles não queriam. Mas quando vai para Estados Unidos ou outros países europeus, algo do tipo, sei lá. Tipo, fica de boa. Pode. Vocês podem. Eles podem. Vocês não podem. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero, bufofa. E dá strike. Eu tomei strike duas vezes, se eu não me engano, por causa de Dragon Ball. Acho que eu perdi um canal. Não por causa de Dragon Ball. Mas eu perdi. Eu tomei strike por causa de Dragon Ball. Mas eu fui perder mesmo o canal na época que eu estava assistindo o Mamatsu no Pausai. Na época que o Nanatsu no Taizai era bom, tá ligado? Nos dois primeiros episódios. Não. Perdão. Nos dois primeiros da temporada. Eu acho que eu assisti aquele do Scanner, que ele aparece a primeira vez, tá ligado? E eu tomei um strike e perdi o meu canal por causa dessa merda. Então assim, os caras são muito chatos, meu irmão. São muito chatos. Eles perdem muita oportunidade. Até divulgação de prestígio até. Sei lá, mano. Os artistas queriam que ela se parecesse com uma grande fábrica industrial. Bom, e desculpa. Só complementando aqui. Pô, era uma empresa pedindo perdição se eles podiam usar. Ah, eu só permito se você me der a grana. Ok. Então, poxa, toma aí um dinheirinho aí, alguma coisa do tipo. Toma aí um... Porque eles são uma empresa. São uma produtora. Então eles poderiam pagar pelo homem. Ah, não. Mas eu não quero. Eu não quero. Vai, pô. Enfira essa merda no teu rabo. Calma, cara. O material do nosso mundo. Célia é recepcionista e também é namorada de Mike. Ela tem cabelo de cobra, assim como a medusa. Originalmente, Célia foi desenhada para ter uma gêmea siamisa. Mas essa ideia foi descartada. No vestiário, os dois são confrontados por Randall. Um monstro repitiviano. Que bolado, que bolado, desculpa. Que assim como o Sully, é um assustador. Os monstros responsáveis por assustar as crianças. Randall foi dublado pelo Steve Buscemi. No Brasil, Randall é dublado pelo Marcio Simões. Essa é a Ross. Ela cuida da parte financeira da fábrica. Ela foi dublada pelo supervisor de história, Bob Peterson. Já no Brasil, ela é dublada pela Gotya, que fez um trabalho bem legal. Mike é um assistente. Ele é o responsável por coletar os gritos das crianças que Célia assusta através das portas que dão acesso aos armários no mundo dos humanos. É outra ideia muito criativa. Essas portas são movidas e presas por um mecanismo muito bem bolado. Todos os assistentes esperam os assustadores que chegam desfilando em câmera lenta. Fazendo uma referência à cena do Abageddon. Os assustadores se preparam para assustar. Randall pode se camuflar. Quando ele testa essa habilidade, vemos o papel de parede do quarto do Andy, do Toy Story. Sully tem um recorde de mais sustos da fábrica. E Randall está doido para tomar essa posição. O interessante é que originalmente Sully seria um operário que trabalharia na refinaria de gritos. Randall era o mais famoso assustador da fábrica e Sully morreria de inveja dele. Já o Mike seria o assistente do Randall. Os monstros começam a assustar. E toca a belíssima atria sonora de jazz composta pelo Randy Newman. Charlie é o assistente do George, que diz ser muito amigo dele. Mas ele entrega o George assim que vê uma meia grudada nas costas dele. Ô amigo bom é esse, hein? 23 dezenove! Nós temos um 23 dezenove! A fábrica é invadida pela CDA. Uma agência que detecta a presença de crianças. É importante notar que a Ro se esconde quando a agência chega. É muito legal ver todo o pânico que uma simples meia de criança causa no mundo dos monstros. Eles explodem a meia e raspam todo o pelo do coitado do George. Nossa, como eu rio nessa cena. Os monstros se aprontam para irem embora. O engraçado é que nesse mundo eles passam... Eu fico pensando... É porque esse bicho aí ele tinha pelo. E se ele não tivesse? Se ele fosse tipo... Assim, tipo a gente no caso. A pele desse jeito. Mano? São fedozorante. Capricha no fedor. Aqui se recebeu de entregar um relatório de gritos para a Ross. Mas precisa ir embora para não perder a reserva que fez em um restaurante para um jantar romântico com a Célia. Para ajudar seu amigo, Célia volta para pegar o relatório. Encontra uma porta que ele não faz ideia que faz parte de algum trambique do Randall. Curioso, ele abre a porta. E quando olha para trás, vê uma criança brincando com a sua cauda. Ih, rapaz... Por quê? Ele tenta devolver a garota, mas entra em pânico quando se enrola em vários objetos da criança. Ele viu o pânico que uma simples meia causou, então tenta dar descarga nos objetos. Ele não consegue, então os tranca em um armário. O que ele não viu é que a garotinha ficou agarrada em suas costas. É outra piada muito boa. A garotinha chama Célia de gatinho. Ele consegue colocá-la em uma bolsa da empresa, mas Randall guardou a porta dela. E ele não tem outra escolha a não ser ficar com a criança. Toda essa história seria muito diferente. Célia se chamava Johnson e seria um empregado péssimo em assustar crianças. A garotinha do filme tem uns dois anos. Mas originalmente, Johnson traria uma garota de seis anos para o mundo dos monstros. E precisa lidar com esse problema ao mesmo tempo que a garotinha ensina a assustar crianças. No final do filme, a garota traria Johnson para o mundo dos humanos. Onde eles envelheceriam juntos. E eu confesso que gostei mais dessa história original. Mas entendo que seria um filme muito sombrio para as crianças. Os artistas criaram vários... Realmente, isso é interessante mesmo. Mas eu acho que seria mais para o nosso público maior, né? Sei lá. É tipo o Como Treinar a Serra do Dragão. Que meio que... Embora seja para criança também, mas tem uma pegada um pouquinho mais séria no caso. Mas é realmente interessante. Vários monstros só para aparecerem... Quem sabe a gente não faça uma versão mais séria um dia. Sei lá, utiliza essa ideia aí. Não sei, seria interessante. No fundo das cenas, muitos deles aparecem nesse restaurante. Se ele chega ao restaurante com a bolsa, estraga o jantar de Mike e Célia. E para piorar, a garotinha sai correndo pelo restaurante. Phil! É muito irônico que os monstros que ganham a vida assustando crianças tenham medo de crianças. O restaurante se chama Harryhausen's. Em homenagem ao Ray Harryhausen. O homem que deu vida a vários monstros através do Stop Motion. Inclusive esse polvo com seis tentáculos pode ser uma referência ao monstro do Mar Revolto. Onde Harryhausen criou o polvo com apenas seis tentáculos devido ao orçamento do filme. A série também pode ser uma homenagem à Medusa de Fúria de Titãs. Também criada por Ray Harryhausen. Sonny e Mike correm com a garotinha enquanto o restaurante é isolado por um escudo de plasma. A cara deles é bem engraçada. É! Acho que o dia não pode piorar! Originalmente o restaurante iria explodir. Mas bem no meio da produção aconteceu os ataques do 11 de setembro. Então os produtores resolveram alterar a cena. Já que não seria nada engraçado fazer uma piada com explosão. Os dois levam a criança para o apartamento e fazem de tudo para não serem contaminados pela garotinha. Ela ri quando o Mike tropeça. O riso dela causa um curto no prédio. Essa já é uma dica que o filme deixa sobre o que vai acontecer lá na frente. Mike morre de medo da garota. Mas se ele percebe que ela é amigável. Que não é nada tóxica. Até crescer e ir para o xixi. Não x vírus, tá? O xixi mesmo. Uma de Sully. Olha só que fofinha. Em um dos desenhos que ela fez podemos ver seu nome. Mary. Que também é uma referência a Mary Gibbs. Que tinha 5 anos de idade. Foi ela quem dublou a garotinha. Mas não foi uma tarefa nada fácil. Ela não parava quieta. E o diretor precisou até usar um fantoche para fazê-la rir. Ah, cara, mano. Mano, mas criança, cara, é muito serelepe, meu irmão. Criança. Eu falo pelo meu filho, tá ligado? Meu irmão, ele pode estar cansado. Ele chega na escolinha. Ele fica o dia todo 7 da manhã e 5 da tarde na escolinha. E chega ainda querendo zoar o plantão, tá ligado? Se deixar, se deixar ele, tipo... Filho, escolhe a hora que você quer dormir. Ele só ia dormir 3 horas da manhã. Sem sacanagem, meu irmão. Eu que tenho que falar. Dorme aí, deita aí. Tá na hora, acabou, acabou. Porque criança é isso, meu irmão. Criança não para não, meu irmão. Uau, 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 uau. Randall é o assustador dela. E por isso ela morre de medo dele. Sully coloca a garota para dormir. E nesse momento nasce uma linda conexão entre os dois. Sully conta para o Mike o seu plano de devolver a garota para a sua porta. Eles usam o couro do sofá para fantasiar a garota de monstro. Na história original, é a própria garotinha que faz seu disfarce de monstro. Chegando na fábrica, eles se deparam com um local dominado pela CDA. Que encontrou a bolsa no restaurante e está investigando a fábrica. Eles se escondem no banheiro. Quando Randall entra e conversa com seu assistente. Revelando que eles estão procurando a criança. Randall suspeita que tem alguém no banheiro. E vai abrindo porta por porta. Essa cena conseguiu me deixar muito tenso. Já é! Eles conseguem escapar. E vão até o andar do susto. Mike pega uma porta qualquer. E Sully se recusa a deixar a garota entrar. Mike perde a paciência e eles começam a chamar a atenção. Mike dá a desculpa que os dois estão ensaiando o musical. Essa é outra piada muito boa. Manda esse tréctico de volta senão o bicho pega. O bicho pega. Enquanto isso a garotinha some. Sully começa a chamá-la de Boo. Devido ao costume que ela tem de assustar os outros. Veio o Mike na foto do jornal que mostra a criança no restaurante. Então ele ameaça Mike para levar a criança para o andar do susto onde ele deixará a porta da Boo pronta. Sully procura pela Boo. Ele pensa que ela foi jogada no triturador de lixo. E passa mal ao achar que a garota foi prensada pela máquina. Essa cena faz uma homenagem a um episódio do Lonnie Tunes. Onde o cachorro acha que um gatinho foi transformado em biscoito. O coitado do George abre seu armário. E por azar esse foi o armário que o Sully escondeu os objetos da Boo. 23, 19. Mais uma vez a piada funciona muito bem. Mike se encontra com Sully. E os dois ficam aliviados quando descobrem que a garota não virou lixo compactado. Eles chegam ao andar do susto. E a porta da Boo está lá. Mas Sully desconfia de Randall. É aí que Mike acaba sendo capturado por engano. Sully e Boo se escondem do Randall. É mais uma cena tensa. Por pouco Randall não os vê. Sully o segue e chega até uma sala secreta para onde o Mike foi levado. É revelado que Randall queria a Boo para testar uma máquina que tortura crianças para arrancar os gritos delas. Caralho, mano. Quero te apresentar o lábio do Toro de Enganche. Eu tinha esquecido disso, mano. A sorte é que Sully consegue distrair Randall e coloca o assistente dele no lugar do Mike. Olha o tamanho que ficou o lábio do coitado. Sully quer contar todo o plano para o Sr. Water Nose. Que está avaliando uma simulação. O chefe obriga Sully a fazer uma demonstração de como assustar. E vemos o lado assustador do Sully que ainda não tínhamos visto. Boo fica apavorada. É aqui que Sully se dá conta de que o trabalho da sua vida é fazer algo muito cruel com as crianças. A Pixar é famosa por contar histórias emocionantes que nos fazem até chorar. Eu não chorei nesse filme. Pode ser porque eu já era adolescente quando assisti. Mas é muito triste ver a Boo com medo do Sully. Aí vem a reviravolta de que o Water Nose também está envolvido na maracutaia do Randall. E para manter isso em segredo, os dois são banidos para o mundo dos humanos. Eles vão parar no Himalaia. Isso deixa Mike furioso e os dois brigam. Mas se encontram com o abominável Homem das Neves. O filme traz uma ideia muito legal de que as lendas, como o monstro do lago Ness, o pé grande e o abominável Homem das Neves, são na verdade criaturas que foram banidas do mundo dos monstros. O Homem das Neves fala que existe um vilarejo cheio de crianças não muito longe dali. Sully quer ir para lá, mas Mike o abandona. Ele não entende porque seu amigo está arriscando tudo em sua vida por uma criança. Sully vai sozinho. Ele improvisa um esqui, mas acaba caindo na neve. Essa cena deu um trabalho danado para os animadores. Eles não sabiam como fazer a neve grudada no corpo de Sully. Então tiveram que criar floco por floco de neve que estaria grudada em cada pelo do Sully. Uma cena muito legal é o Sully vendo que os assustadores estão assustando as crianças do vilarejo bem nessa hora. O Sully sai por uma porta do andar do susto e outra meia gruda no Jorge. Só que desta vez ele a coloca na boca do seu assistente e o joga no mundo dos humanos. Finalmente o coitado teve sua vingança. Quando o Bull está prestes a ser atacada pelo extrator de gritos, Sully chega e quebra a máquina. Randall persegue eles e se camufla para atacar Sully. Mike voltou. Ele continua chateado, mas acidentalmente acaba salvando seu amigo. No mínimo você podia escutar. Os dois fogem do Randall e chegam até a porta da Bull. Eles se penduram no mecanismo e descobrimos de onde as portas saem. Do gigantesco Cofre das Portas. Essa ideia foi retirada da história original. Onde o final do filme seria nesse Cofre das Portas. Os animadores fizeram um trabalho impressionante. São mais de 5 milhões de portas diferentes umas das outras. As portas se movem muito rápido. Olha só como a Bull está curtindo o passeio. A energia das portas é cortada. É aí que Sully tem a ideia de fazer a Bull rir. O riso dela gera muita energia e eles atravessam as portas indo parar em vários lugares do mundo dos humanos. É outra ideia muito criativa do filme. Mas no meio da fuga Randall consegue pegar Bull. Sully corre atrás deles e quase é derrotado. Mas Bull supera o seu medo e ataca Randall. Isso aí Bull, desce a porrada nessa lagartixa. Ela não tem mais medo de você. Sully e Mike mandam Randall para o mundo dos humanos. Ô mãe, entrou do jacaré aqui em casa. É o mesmo trailer que aparece em Vida de Inseto. Inclusive aqui do lado está o carro do Pizza Planet. Que desde sua história aparece em todos os filmes da Pixar. A energia é cortada novamente e eles são levados para o andar do susto. Water Nose quer culpar Mike e Sully e entregar-os a CDA. Sully corre com a porta da Bull e entra nela com a garota. Water Nose entra também e revela todo o seu plano para sequestrar crianças e arrancar os gritos delas. Mas na verdade eles estão na simulação. E Mike revela toda a maracutaia de Water Nose para a CDA. Eu não esperava por essa. Foi uma reviravolta bem bolada. E vem a outra reviravolta de que a Ross é a chefona da agência. No começo provavelmente ela se escondeu para manter o seu disfarce. Ross dá 5 minutos para o Sully e para o Mike se despedirem da Bull. Bom, adeus garota. Mãe, cuidado aqui. Sully entra no quarto dela e Bull entrega para ele uma boneca da Jessie do Toy Story. E também um boneco do Nemo. E temos a emocionante despedida entre a Bull e o Sully. É de cortar o coração. A porta é triturada, sobrando apenas um pedacinho. Com o chefe preso, a fábrica está prestes a ser fechada. Mas Sully se lembra do efeito da risada da Bull. Um tempo se passa e agora os monstros fazem as crianças rirem. Inclusive até o Mike interage com as crianças. Eu era o mais rápido da turma. Claro que eu era a bola. Sully virou o chefe. E a fábrica está indo muito bem, já que o riso é 10 vezes mais potente que os gritos. Isso é visto pelos novos cilindros que são bem maiores. Sully e Mike saem na capa de uma revista. E o código de barras está bem na cara do Mike. A minha foto está na capa da revista. É mais uma piada muito boa. Originalmente o filme terminaria com Sully conhecendo o novo carrão do Mike. Mas os produtores queriam terminar de uma forma mais emocionante. Sully ainda sente falta da Bull. Mike revela que ele conseguiu reconstruir a porta da Bull. Sully coloca aquele pedacinho que ele havia guardado. E quando abre a porta, vemos sua cara de feliz e ouvimos a Bull chamando ele. Gatinho! É um final perfeito. Havia planos para uma continuação. Onde Sully e Mike iriam visitar a Bull no aniversário dela. Mas encontrariam uma velhinha dormindo em sua cama. Eles então sairiam pelo mundo dos humanos em busca da Bull. E acabariam ficando perdidos. Mas isso acabou não rolando. Mas em 2013 foi lançado Universidade Monstros. Que conta como Mike e Sully se conheceram. O legal é que em 2021 foi lançado para o Disney Plus a série Monstros no Trabalho. Que se passa logo após o final do primeiro filme. E mostra a fábrica tendo que se adaptar a essa nova era do riso. Então Monstros S.A. tem uma história muito criativa e inventiva. Mas eu gostaria de ter visto alguns dos conceitos mais sombrios da história original. Eu acho que a história não é tão emocionante quanto a tua história ou vida de inseto. Mas foi muito bem escrita. E as ótimas piadas garantem muita diversão para os adultos também. A animação é muito bonita. A atriz sonora é bacana e o grande destaque vai para a amizade entre o Sully e o Mike que é muito divertida. Mas o coração do filme é a relação entre o Sully e a Bull. Que é muito bonita e aquece o coração. Se você está em busca de uma animação que as crianças vão adorar e os adultos irão se divertir. Monstros S.A. é uma ótima dica. Agora é a hora da pergunta e a sua resposta para aparecer no final do próximo vídeo. Você chorou assistindo Monstros S.A.? Então abraço do Dino e até o próximo vídeo. Bom gente, está aí no show para vocês agora trazendo as curiosidades aqui do filme dos Monstros S.A. Que eu falei para vocês, realmente eu assisti esse filme. É de 2001 no caso, né? Eu já tinha meus 16 anos. Eu não lembro se eu assisti na época. Não, 16 eu não tinha, 15 na verdade. Eu já era adolescente. Eu lembro que eu achei o filme um ano da hora. Eu não sei se eu vi na época que saiu ou se eu vi um ano ou dois depois, sei lá. Mas eu achei muito bom o filme, tá ligado? O filme é muito bom. Não me fez chorar, tá ligado? Mas realmente passa aquela vibe emocionante dos dois personagens aí. No caso do Grandão, é Sully no caso, né? Eu já esqueci o nome da Bull no caso. Que é uma personagem ultra mega fofa, tá ligado? Muito fofinha mesmo. É realmente uma animação para adultos e crianças, tá ligado? É muito boa mesmo. Mas, de fato, se for comparar com outras obras aí, como ele citou aí, principalmente Toy Story, o terceiro filme então, meu irmão, que todos os filmes até o terceiro filme de Toy Story foi ótimo. Mas o terceiro filme de Toy Story foi, pra mim, o melhor, tá ligado? Mas, é isso, né? Não dá pra ser melhor em tudo, né? Enfim, mas pelo menos o filme foi bom. O filme foi muito bom. Bom, gente, é isso. Vou deixar o link aí na descrição do filme. Esse daqui foi mais um vídeo que foi um dos amigos aí da Twitch. Inclusive, tá aqui agora, né? A galera da Twitch aqui seguindo e vendo a live junto comigo. Você tá vendo o YouTube, no caso, tá? Foi doação, né? Inclusive, se vocês quiserem fazer esse esquema... Alexandre, eu quero que você veja o vídeo meu. O meu vídeo tem 10 minutos. É um real por minuto. Então, você já ajuda o Negão e, ao mesmo tempo, ajudou você. Mas, é isso. Então, é isso, gente. Muito obrigado a todos. Só que eu vou te ver mais. Até a próxima. E valeu. E valeu. Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família